Fui convocado pelo meu Senhor Para uma grande decisão Ao meu lado está o Deus de Israel Não estou sozinho em meio à multidão Todos vão de conhecer o verdadeiro Deus Não posso aceitar esta situação Vou lutar Porque sei que a resposta do céu vai descer Eu vou restaurar meu altar Pois sobre ele o meu melhor a ti Eu vou sacrificar E todos sei que verão Deus se manifestar Eu vou restaurar meu altar E sobre ele os meus sonhos vou depositar E todos sei que verão o fogo do meu altar Até o fim eu vou crer Confiar ou morrer Fui convocado pelo meu Senhor Para uma grande decisão Ao meu lado está o Deus de Israel Não estou sozinho em meio à multidão Todos vão de conhecer o verdadeiro Deus Não posso aceitar Não posso aceitar esta situação Vou lutar E sei que a resposta do céu vai descer Eu vou restaurar meu amor Eu vou restaurar meu altar Vou restaurar meu altar E sobre ele os meus sonhos Os meus sonhos vão depositar E todos sei que verão o fogo do meu altar E todos sei que verão o fogo do meu altar E sobre ele os meus sonhos E agora a Ti eu vou sacrificar E todos sei que verão Deus se manifestar Eu vou restaurar meu altar Pois sobre Ele os meus sonhos Vou depositar E todos sei que verão O fogo do meu altar Até o fim eu vou crer É confiar ou morrer